Vamos a Rio do Sul agora, Alto Vale Gabriela Senzou que também fala sobre o que abre e o que fecha ali em Rio do Sul. Gabi, contigo. Isso mesmo, amanhã, quinta-feira, dia 30 de maio, todos os serviços públicos municipais estarão fechados aqui em Rio do Sul. Apenas a UPA 24 horas manterá suas atividades normalmente, assim como serviços essenciais, como transporte de pacientes para fora de domicílio, guarda municipal, cemitério municipal e também os plantões da Defesa Civil e do Conselho Tutelar. Na sexta-feira, todas as atividades voltam ao normal, inclusive as unidades de educação infantil. Por conta do feriado, a coleta de lixo não será realizada na quinta-feira, tanto para o lixo convencional como reciclável em toda a cidade. A coleta volta ao normal na sexta-feira, assim como todos os serviços públicos municipais aqui de Rio do Sul.